Um ciclista morreu atropelado por um caminhão e uma discussão no trânsito terminou em briga na capital. Confira na próxima rodada de notícias. O motorista parou o carro no meio da rua e travou o outro veículo. O motorista de trás se irritou, desceu do carro para tirar satisfação e quase foi atropelado. Então o outro motorista também desce e começa uma briga. Isso tudo no meio da rua. Três pessoas ficaram feridas depois que este carro ficou sem freio e bateu na traseira de um reboque para animais. Apesar da batida forte, as três pessoas que estavam no carro tiveram apenas ferimentos leves. Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão no bairro Boqueirão, em Curitiba. O motorista não viu a bicicleta e atingiu um homem de 57 anos. Sem notar, o caminhão arrastou o homem por alguns metros, até que o caminhoneiro foi avisado sobre o acidente. O ciclista chegou a ser socorrido pelo SEAT, mas não resistiu aos ferimentos. Também em Curitiba, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste no bairro Moçunguê. Uma adolescente de 17 anos ficou ferida e precisou ser levada ao hospital. O motorista fugiu do local. O motorista fugiu do local.